Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis regras é fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem uma chuva Se um piquinho de tira que ele leva acima sobre o papel No instante imagino uma linda daivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando a Laí, Paquinha ou Istambul Pinto um barco, a vela branco navegando Tanto sol e mar, um beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Losa gerenar tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar Ele está partindo, sereno e lindo e se a gente quiser Ele vai pousar, mas olha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo E um simples compasso e num ciclo eu faço Um reino carinho e caminhando chega no muro E ali logo em frente esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos E lutar não tem tempo, nem piedade nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida e depois convida Rio estourar Nessa estrada não nos cabe conhecer Ou ver o que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá 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 Descoreirá Desigorrem Des秋 Desigorrem